Olá, vamos lá para o nosso vídeo 17? Olha que a gente está caminhando aí para o final, então na parte 2, capítulo 2 e vamos continuar falando sobre as noções morais, ok? Mas agora a gente vai falar sobre idosos e crianças, então dentro do capítulo 2, noções morais gerais, lá na página 130 do livro, tem um trechinho pequeno, uma página só, tal como foi o nosso vídeo anterior, mas em que ela fala, em que a Martineau, a nossa autora desse livro aqui, Como Observar, Morais e Costumes, vai falar para a gente, eu sempre mostro o livro tombado, porque eu suponho que vocês já conheçam, se não conhece, dá uma corrida lá no blog, tem lá a apresentação, a descrição do livro, tem ele no original em inglês também, tem esse disponível em português. Bom, nesse trecho, a Martineau vai falar sobre a importância de conversar com idosos e crianças, ela fala, falar de idosos e crianças, na verdade é escutá-los e saber como é que eles pensam a realidade. Queria saber de vocês o que vocês acham disso, mas vamos ouvir a nossa autora primeiro, ok? Bom, deixa eu pegar aqui meu marcador de texto, para me auxiliar nessa tarefa de poder acompanhar a leitura e não me perder aqui, não passar vergonha, né? Vamos lá. O viajante deve falar com pessoas velhas e ver qual é o caráter da garrulice da idade. Ele deve falar com crianças e marcar o caráter das aspirações de infância. Ele aprenderá, então, o que é bom nos olhos daqueles que passaram através da sociedade que ele estuda e na esperança daqueles que ainda entrarão nela. Olha a justificativa, né? É o orgulho das mães idosas que seus filhos todos sejam sem mancha na honra e suas filhas seguras em um lar feliz? Ou ela gaba-se de que um é sacerdote e outro é uma fidalga? Agora, o que isso diz da sociedade, gente? Isso diz muito da sociedade, né? Não é uma questão individual. A Martina está falando para a gente, cadê os indivíduos? As instituições ecoam, elas estão ali por trás dos indivíduos o tempo todo, nas coisas mais banais. Vamos lá, deixa eu deixar a Martina falar. A avó relata que todos os seus descendentes que são mais velhos são, entre aspas, recebidos membros da igreja, fecha aspas, ou que sua neta favorita foi notada pelo imperador. O velho homem prosa é de um simples feliz amor ou de façanhas de bravura, ou de sucesso comercial ou de falhas políticas. O que é a parte da vida para a qual o grande número de memórias antigas agarrou-se? É pelas lutas por um príncipe disfarçado ou para um conflito revolucionário? É para a remoção de opressão social ou para uma temporada de tentativas domésticas ou para uma adesão de consequência pessoal? É o ter adquirido um ofício ou um título? Ou ter assistido à abolição da escravatura? Ou ter conversado com um grande autor? Ou ter recebido um aceno com a cabeça de um príncipe ou uma reverência de uma rainha? Ou você ter que ouvir detalhes do ano da escassez ou as estações da praga? Do que são feitas as mentes das crianças? O pequeno índio do oeste não falará de escolher uma profissão, não mais que o infante português, perguntará por livros. Deixa eu justificar uma coisa aqui. Não é índio, é indígena, mas só que a tradução a gente não intromete nela. Então a autora usou a expressão índio, eu estou mantendo aqui. Uma nação de crianças contará do último dia dos santos e outra referirá cada coisa ao imperador. Em qualquer outro lugar, você será tratado com lendas sem fins ou você será instruído sobre barganhas e rendas. Ou os garotos perguntarão a você por que um filho do rei deve ser rei, quer as pessoas gostem dele ou não. E as garotas sussurrarão algo para você sobre seus irmãos serem presidentes algum dia. À medida que as mentes dos jovens são formadas, generalisticamente falando, como adaptação aos objetos apresentados a eles, sua preferência de militar a comercial ou literário a honra política é uma eloquente circunstância. E então, seu senso de nobreza em qualquer direção, quer seja da ordem física ou da intelectual ou da espiritual. Essa é a página 130 desse livro. Bom, não me apresentei, sou a professora Fernanda Alcântara da UFJFGV. Queria chamar a atenção para uma coisa. A Martineau não percebeu isso apenas a partir de um convívio restrito, lá em Norwick ou então na região dos lagos na Inglaterra. Ela só percebeu isso, a contingência, provavelmente, não era uma pessoa iluminada, que descobre isso por conta dessa iluminação, imagina que isso seja assim. Não, é porque a contingência se mostra para ela através das viagens e ela começa a verificar frequências, repetições e também distanciamentos. Não é à toa que ela vai falar que a natureza humana é a mesma em qualquer lugar. O que vai diferenciar nessa natureza humana não é ela propriamente, mas sim a contingência e como é que ela se adapta a essa contingência. As instituições decorrem dessa contingência também, decorrem da condição do solo, da história do local, das relações anteriores, das instituições constituídas e de quais serão constituídas em função dessa contingência. Então, é muito interessante essa abordagem que a Martineau faz, aí nos chamando a atenção para como nos discursos, nos sonhos das crianças, nos projetos das crianças, as noções morais gerais de uma sociedade, elas aparecem. E como no discurso dos idosos sobre como a vida é valorável ou não, ao falar dos seus, ao falar dos outros, nós podemos captar também como é que isso muda ao longo do tempo ou como essa sociedade foi se conformando a uma determinada noção moral predominante. Deixo vocês aqui com essa discussão, espero que vocês possam retribuir com comentários para que a gente possa estender esse assunto. A minha proposta é sempre estender o assunto, conversar um pouco mais sobre Harriet e Martineau, ok? Um abraço, muito obrigada pela escuta, muito obrigada pela participação. Até o próximo vídeo.